E agora vamos chamar mais uma atração aqui. Essa garotinha que vem aqui agora, a Paloma Mirielle, ela já participou também do programa diversas vezes, vem aqui representando bairros. E sempre que vem é uma graça, porque ela canta, desfila, faz... é impressionante. Vamos chamá-la então, Paloma Mirielle. Vamos ver. Paloma Mirielle É linda Pode crer, compadre. A nova loira do Tchan É linda, deixa a letra É linda, deixa a letra Olha que beleza, ó. É linda Tem 60 de cintura Tem 50 de fundinha É bonitinha Tem 70 de altura Mas que loirinha, danadinha, danadinha mesmo Tem 60 de cintura Tem 50 de fundinha É verdade Tem 70 de altura Ninguém segura Mas que loirinha, danadinha Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera pirar Abre a roda e deixa ela entrar Então, Tchan Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera pirar Por que eu tô falando Por que eu tô falando? Por que? Ela é uma aérea europeia planelor É um avião Ela é uma aérea europeia planelor Decoa, de ordinária Vá, vá Ela é uma aérea europeia planelor Que de novo se acompare Ela é uma aérea europeia planelor Seja bem-vinda Seja bem-vinda Minha loira maravilhosa Traga essa energia linda Que vinha ralar o Tchan Uma gente Vinha Aí, ó Todo mundo abrindo espaço Deixa ela passar É uma simpatia, né? É a nova loira do Tchan Aí, ó, canto pra ela A nova loira do Tchan É linda, deixa ela entrar Muito linda É linda, deixa ela entrar É uma princesa É linda É A nova loira do Tchan Que delícia É linda, deixa ela entrar É linda Eu vou dizer só pra você É linda Tem 60 de cintura De costosura 105 de bundinha De bonitinha 1,70 de altura Ninguém segura Ai, que loirinha, meu Deus Gassadinha Tem 60 de cintura De costosura 105 de bundinha Que é isso? De bonitinha 1,70 de altura É com a magia Mas que loirinha gostosinha Ela é uma aérea europeia planelor É um avião, não tem jeito Ela é uma aérea europeia planelor Ela é uma aérea europeia planelor É, nossa senhora Ela é uma aérea europeia planelor É, o satisfeito Você é o presente Eu pedi a Deus Minha loirinha Valeu Não é nada Quebra, puta, arrebente Joguindo ouro 40 Muito bem, Paloma Mirielin Vamos aplaudir Tudo bem, Paloma Vamos abrir aqui Eu entreguei sem abrir o microfone Tem quantos anos? Nove Nove anos, né? E você gosta de dançar Ou gosta mais de cantar O que é que você gosta mais de fazer? Dançar Desfilar Você gosta também? Amo E o que é que pretende ser Quando crescer? Professora Professora, olha aí Bela profissão, viu? Ótima profissão Você fez parte desse Como é o nome do grupo aí? Eu não sei direito É o swing dance, né? O swing dance Você esteve aqui com ele, né? Muito bem Vamos só ver aqui Aguardo só um pouquinho Que o Juscelino vai dizer pra você O que é que ele achou Da sua apresentação Juscelino Moura O que é que ele achou Da Paloma Mirielin Paloma Primeiro eu vou dizer Que você é muito linda Tá certo? E a Paloma fez um trabalho Completo aqui Desfilou e depois dançou Tá certo? Continue assim Tem uma boa desenvoltura Também pro desfile Como você disse Você ama E pra dança também É só trabalhar Que você vai longe Tá bom? Muito bem, Paloma Obrigado, viu? Por ter vindo Vamos aplaudir mais uma vez Paloma Mirielin Bom, e agora Vamos trazer Só antes de chamar O próximo Eu vendo essas crianças aqui Hoje Veio fazer Entrevista aí na TV Picos O grande Dedé Santana, né? Dos Trapalhões Rede Globo E Ao chegar aqui na TV Picos Parou a TV Todo mundo foi Fazer tietagem E abraçar E No momento lá Do estúdio É esse homem Mostra esse homem aqui, né? Esse homem chorava Como criança Esse cinegrafista, viu? Chorava como criança Até o Dedé Se emocionou lá E ficou de olhos vermelhos No ar lá Mas Sem dúvida nenhuma É porque o Dedé Santana Não é mais uma Pessoa comum É uma entidade É um ser Realmente Que faz parte da história Da vida De todo brasileiro, né? De parabéns Portanto A cidade de Picos Por recebê-la Vai ficar três dias em Picos E seja bem-vindo O Dedé Santana Que faz parte Portanto Do imaginário Do nosso povo Vamos chamar agora A última criança A se apresentar hoje O nome é João Vitor Vamos ver Vamos aplaudir, pessoal Incentivar a criançada aqui Que tem coragem De vir no programa Vamos lá O Adagio Amém 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 Amém. 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 Muito bem, João Vitor, se apresentando no programa. Tudo bem, João? O cara está elegante pra caramba, rapaz. Tudo bem? Tudo. Você tem quantos anos já? E é bonito, viu? Oito anos, né? Como é o nome de seu pai e sua mãe? O nome do meu pai é Paulo e o nome da minha mãe é Graça. Você estuda? Sim. Canta música em português também, como é? Não. Só canta em inglês? Legal, né? E o que é que você pretende ser quando crescer assim? Você tem ideia de artista? Pediatra. Pediatra. Ah, pediatra, médico, não é isso? Muito legal. Vamos ver a opinião agora também do Cristiano. Cristiano, que é o rei da criançada. O que é que você achou aqui do artista? Ele veio, como todo artista deve vir, muito elegante, bonito. Francisco, né? E se apresentou bem. É o João Vitor, o nome dele. João Vitor? Parabéns pra você. Continue assim. Quantos anos? Oito anos. Já dublando super bem. A gente estava comentando aqui em off, eu e o JK, aqui o Juscelino, e elogiando você. Parabéns. Continue assim. Tem, com certeza, o sucesso chegando de mansinho já pra você, João Vitor. Parabéns. Muito bem. Obrigado, João Vitor, pela presença no nosso programa. Tá bom? Tudo de bom pra vocês. Vamos aplaudir mais uma vez aqui o João Vitor. Então, vocês viram aí. Próxima semana nós já temos alguns inscritos. O quadro é de até 11 anos. Tá bom? Eu tinha colocado só seis anos, mas houve uma grita. Muita criança querendo vir. E a gente levantou a idade pra 11 anos. Tá bom? Até 11 anos pode se inscrever. E aí